É a primeira viagem de avião do neném. Eu tô me sentindo seguro, né? Porque eu tenho essa mania de pegar na mão, né? E olha o que eu tava segurando hoje aí. É verdade. Ah, não. Ele sempre aperta a minha mão, falta arrancar a minha mão, gente. Aí hoje tem um neném, um neném que vai poder ser o papai. Que o papai tem dentro de um medo que o papai não potesse ninguém. Só o neném que potesse, né, filho? Olha como ele aperta a porta, gente. Aperta a porta. Aperta a porta. A criança tá super plena. Olha o medo, gente, desse homem. A criança super plena. Olha o medo. Tchau, tchau. Tchau.